Fala, producer! Seja bem-vindo ao vídeo de hoje. Meu nome é Gabriel Budenberg e hoje a gente vai fazer um dos meus gêneros favoritos, que é o Bass House. O Bass House, você vai ver que ele tem bastante foco na bateria, como se fosse um Tech House, porém, na parte dos leads é onde faz o grande diferencial desse gênero. A gente vai ter bastante coisa diferente, puxa até um pouco para o EDM, então você vai ver bastante síntese diferente nesse tutorial aqui. E o projeto completo dessa música vai ser free download na descrição para vocês baixarem e estudarem. Tudo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, isso ajuda demais esse vídeo e o canal a crescer também e alcançar mais pessoas. E é isso, bora lá que a gente tem bastante conteúdo pela frente. Para a gente imaginar o Drop aqui, eu vou começar de uma maneira um pouquinho diferente. Eu geralmente começo pelo Kick e aí eu já vou para a bateria e depois eu vou fazendo a linha dos instrumentais. Só que aqui eu vou fazer o Kick e já vou fazer o Bass, porque eu acho que o Bass House é muito mais focado nessa relação do que na relação com a bateria em si. Eu vejo que o Bass House foca muito mais na bateria, tem muito mais groove essa parte assim. E o Bass House é como se fosse um Tech House que se juntou com um EDM, da época do Big Room lá, aqueles sons mais festival. Então você vai ver que tem bastante lead, tem bastante coisa que vai além do que seria só a parte da bateria. Então aqui, começando pelo Kick, eu vou pegar o Pack de Presets aqui, de Samples, vamos ver um Kick que seja bem forte. Vou pegar esse aqui, colocar ali na marcação 4, 4x4. Deixar em Loop. E aí eu já vou mudar a velocidade, eu vou deixar no 126. E a nota a gente vai ver daqui a pouco, não faço ideia ainda da nota. Vamos colocar um Serum. E aqui no Serum eu vou pegar do meu Pack de Presets aqui, vamos ver. Esse já é legal. Eu vou pegar do meu Pack de Presets aqui, vamos ver. Nossa! Tichou! Acho que é esse mesmo, vamos ver. Vou deixar aqui em 1 barra 16, e aí eu vejo que em 1 barra 16 esses elementos percussivos, até o Bass, ele fica bem interessante. Então a gente consegue montar a gradezinha aqui. Como eu estou em Fá, eu vou deixar em Fá de Frisian. E se você estiver usando o Ableton 11, você vai ter a escala aqui do lado esquerdo, embaixo, né? E o porquê que eu estou usando o Frisian é por causa dessa distância aqui, entre o Fá e o Fá sustenido, que seria o Sol bemol. É uma distância de um semitom apenas, e se fosse fazer tipo em Fá menor, você teria dois semitons. Então seria mais... um som um pouco mais claro, ele não fica tão dark. Então assim eu sinto que fica melhor. Eu vou ligar o Scale para travar e só poder usar essas notas. E agora a gente vai, de acordo com a vibe aqui do Drop, vamos criar um mídia legal. E agora a gente vai, de acordo com a vibe. E agora eu vou... E aqui no final eu quero mudar, né? Esse... Tô bom. Tô bom. Perfeito. Perfeito, aqui eu vou chamar de base, opa, não com esse caps estranho, vou colocar kick, e aqui no base eu já vou colocar o compressor, porque como o base é gigantesco, ele está pegando espaço do nosso kick, então vou colocar o compressor aqui, vou ligar o sidechain e o input vai ser o kick, o kick vai mandar o base abaixar o volume, e agora a gente vai achar um ponto ideal aqui. Beleza, a gente pode colocar um equalizador aqui no base também, uma coisa que eu não gostei do híbrido novo foi eles terem desagrupado, eu gostava das pastinhas de grupo aqui. Aqui daí eu tiro um pouco desse agudo, eu vou precisar desse espaço para os meus leads daqui a pouco. Agora vamos começar a criar bateria, hi-hat, pode vir, a gente vai pegar no instrument, eu acho que eu encontro uns hi-hats bem legais aqui no 909, vamos testar esse daqui, porque daí a gente já vai ter vários hi-hats e não vai precisar ficar caçando os outros. Vamos colocar aqui ó. Vou copiar esse aqui para cima, e esse hat open, a gente pode encurtar ele aqui ó, no DQ, e aí a gente pode criar o groove aqui embaixo com o closer. Por que que desligou o de cima daí? Que bug é esse cara? Esse boom aqui ficou interessante. Eu só não entendi o porquê que ele está cortando a parada. Pare de tocar o barulho. Tá bom, vamos duplicar então, o de cima a gente deixa só o open e o de baixo a gente deixa o close. Tchau. 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 Beleza? Acho que a gente pode trazer mais força para esse hatch E para isso eu vou pegar Mais um hatch aqui Tipo assim Ou assim Vamos ver isso aqui Eu vou colocar o mesmo padrão No C3 Vou colocar C3 Eu consigo ver por aqui No monitor Que daí é o sempre original Hatch 2 Já melhorou Você viu que legal Que groove que dá Esse kickzinho aqui Se eu colocar demais Ele já começa a ficar zoado Deixa assim Ficou bacana E aqui a gente pode deixar Um hatch ao contrário também Então eu vou pegar aqui e dar um reverse Bacana Vamos colocar um clap agora Isso daqui está interessante Eu vou colocar O mid aqui E aí vai ser um Vamos copiar o do kick Vai ser um sem Um com Um sem Um com Que daí bate no 2 e no 4 Eu preciso de um clap mais forte Beleza Vamos colocar outro clap Para dar mais força Ficando muito bom Vou clicar aqui Beleza Acho que agora a gente pode achar um vocal já Para chamar Porque eu estava pensando Se eu ia começar pelo vocal Ou pelo lead Eu acho que começar pelo vocal é melhor Porque a gente vai ter Mais ideia do caminho Que a gente vai seguir Porque o lead Ele pode ter o groove dele A partir de um vocal E vamos procurar um vocal Vamos colocar instruments Vamos colocar vocals Vamos fazer só isso 34 resultados Vamos voltar Que estava na minha biblioteca Que estava na minha biblioteca Vamos procurar aqui Qualquer coisa eu quero O meu Beleza vamos ver Nossa é esse É esse Eu não quero nem Nem ver os outros É muito esse Vamos pegar esse aqui Vamos arrastar agora Para dentro Do Ableton Lá tinha toda a informação De ppm Que era 128 E a gente tem o som em sol Então Está em sol O nosso drop está em fá Vamos jogar o nosso drop em sol Só para ver Como é que fica Eu acho que ficou Mais Mais forte É Ficou menos dark Vamos mudar para o sol Então E toma Agora a gente vai colocar Um lead Então vamos pegar o serum Vamos jogar para cá Para copiar O mesmo serum Que daí ele tem todos os Presets Que eu estava usando E um detalhe aqui Vocês estão vendo Que todo canal que eu crio Ele cria já com o equalizador E o utility Que são as coisas Que eu mais utilizo Como que eu faço isso Se você tem um canal De áudio aqui E você coloca Qualquer elemento nele Você consegue clicar Com o botão direito No canal E save as default Então toda vez Que você abrir Você vai abrir Com esses instrumentos Que daí vocês conseguem Ter esses atalhos aqui Voltando Vamos colocar O mid aqui de sol Só que daí vai ser Lá na terceira e oitava Cadê as notas Lá na terceira e oitava Oâne Lá na terceira e oitava Lá na terceira e oitava Lá na terceira e oitava Tá ficando louco. Vamos colocar o compressor. Coloca um reverb assim no canal auxiliar, só que daí eu vou duplicar porque o drop ele vai ter que ser mais forte, né? Vamos colocar um lead mesmo, então, vou pegar aqui. Música 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 Tchau Tchau Vamos consolidar Que daí no finalzinho Eu quero fazer um pum diferente Agora a gente pode duplicar Pra fazer uma camada com esse lead Agora a gente vai criar mais um canal Porque esse daqui a gente vai Consolidar tudo Eu vou desativar as outras notas Esse daqui vai ser alguns Stabs Com esse outro som aqui Tchau O que é isso? Colocar um outro lead aqui para responder O que é isso? Tem um aqui que não está legal Esse aqui Ele está subindo Daí fica com mais ataque Beleza Vamos colocar mais um lead agora De trás para cá Dois tirinhos assim Aqui a gente pode tirar Vamos puxar esse head para cá Aumentar a força do kick Pegar esse cortezinho do vocal aqui Que agora a gente vai rechear esse drop Vou colocar assim Beleza? E eu acho que não está com muito impacto Essa primeira parte Vamos ver Esse daqui é um jogo como oitava abaixo. O que é que é que é que é que é que é? Tchau, tchau. Acho que o reverb assim fica legal. Vamos colocar um compressor no reverb pra ele respeitar também. Tirar aqui o bass. E as baterias. Beleza? Tchau. 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 Se inscreva. Se inscreva. Vou colocar a outra camada aqui agora. Vou colocar aqui bastante reverb com os delays. Vamos colocar um snare. Tipo assim, ó. Bem forte mesmo. Vou colocar pra cá. Pra que daí vai ter as viradas de bateria, ó. Tipo aqui, ó. Tipo assim, ó. Tipo assim, ó. Ok, e a gente precisa de um impacto na hora que bate o drop. Vou colocar um white noise aqui, cortar para ficar só um pedacinho dele, e a gente vai ter que colocar um compressor sidechain que já existe aqui no bass, vou copiar o mesmo compressor aqui para o white noise, e a gente puxa para um kick inteiro. Beleza, aqui eu vou colocar um top loop do Noizo, aqui tem uns top loops legais, vou colocar aqui ó, vamos ver hatch, fraco demais. Vamos ver um show, vamos duplicar. Aqui ó, vai ser a virada, então a gente precisa do Snare. Só que o Snare vai vir cheio desde sempre. Vamos agrupar em um grupo chamado Snare, porque eu gosto de tratar os Snare juntos na questão de automação. Então vou colocar um filtro no Snare, pegando a frequência aqui ó, que vai vir a frequência lá de baixo até o reserva aparecendo. E aí 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 Como não tem mais nenhum lead A gente pode colocar um outro bass aqui Para dar mais força para esse bass Que a gente já tem, esse bass tijolo aqui Ou até uma própria automação desse bass Vou pegar todos os carinhas aqui Jogar uma oitava acima Beleza Deixar só a parte dos agudos A gente vai tirar o grave Porque a gente já tem o grave no outro bass Deixar só a parte dos agudos 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 Porque ele traz muito mais Porque ele traz muito mais vida Por ter instrumentos Sampleados, sabe? Os instrumentos que realmente existem Então você tem percussões Você tem aqueles corais Tipo o pessoal cantando E aqui eu gosto de utilizar Principalmente para fazer A parte dos acordes Eu coloco aqui Vou puxar uma nota só De sol Cadê o sol? Tá aqui Deixar a nota grandona assim Puxar pra cá E vamos procurar Onde ele toca Ótimo A gente tira o kick A gente tira o kick E aqui vai começar O drop, né? Então... O drop, o break Então pro break a gente tinha Aquele leadzinho do começo Que era só o bass O oitavo acima Perfeito A gente vai colocar um filtro nele Vou colocar aqui em auto filter E aí vamos fazer uma automação Então... Puxar assim, ó... Puxar assim, ó... Puxar assim, ó... Vamos cortar pra gente fazer uma progressão Vamos cortar pra gente fazer uma progressão O que é? O que é? O que é? Tchau, tchau. A galera aqui vai se chamar drums, só vai já, dá um ctrl s, beleza, a gente tem as drums, faltou o hatch ali, aqui a gente tem os leads do break, perfeito, aqui também é a lead do break, aqui é um top loop, então vai vir aqui para o drums, a gente tem dois audio effects aqui que não está fazendo nada, beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente coloca a bateria. Começa o bass também Perfeito, isso aqui eu vou copiar e vou colar aqui pra baixo Filtro no kick para deixar passar só os agudos, aqui vai ser ao contrário, e aí a gente vai colocar aqui, tenha certeza que está sem funcionar o filtro por enquanto, aí a gente faz a automação, agora a gente precisa de uma subida, então vou trazer aqui um outro canal de mídia, eu criei um outro canal de mídia lá embaixo sem querer, depois eu tiro ele, vou colocar o sérum aqui, e a gente vai deixar a parada completa com uma nota só, vou fazer assim, que eu posso utilizar o bass mesmo, vamos deixar jogado para cá, esse ele é fobando, sem o bebê. Legal, só vou tirar aquele Sid Story song aqui ó. Vamos deixar para 24 semitons, que daí a gente consegue fazer uma automação assim ó. Eu também quero automatizar esse carinha aqui, o REACH, para ele começar a ficar maluco ó. E aí E aí E aí Ok, vamos colocar um igual agora, só que nesse daqui eu vou mudar a onda inteira ó. Vou desligar o ecualizador e o fio. Jogar um para cada lado. É E aí Tchau, tchau. Aí no Base House é legal porque em vários tem essa enganada no último drop, que você solta só o lead e depois você vem com o drop. Então aqui pode ser interessante, eu só vou ver porque eu acho que eu caprichei demais na subida aqui e talvez tenha ficado um contraste estranho, sabe? Porque às vezes vem do nada um monte de elementos, então vamos ver como é que tá. Ficou do nada. Vou colocar um filtro nas baterias. Automatizar aqui. E aqui também. Sempre que você colocar uma automação de filtro, toma cuidado pra não mexer no filtro que tá atrás. Às vezes você puxa aqui pra baixo e você acaba estragando o seu som que tá lá pra trás. Então sempre crie um pontinho de segurança e aí você vai fazer a automação. Tchau. 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 Aqui que estava com o filtro ligado aqui por isso não estava tendo impacto. E tome o resto aqui pra cá. E tome o resto aqui pra cá. E vou deixar com a bateria, que daí já tá trazendo pro outro, né, a gente vai começar a sair da música então. E aí? 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 Só que, sem tanta bateria aqui, ó. O começo tem que ser mais fraco de bateria, eu quero um drop mais marcante. Fico aqui com menos leads, assim, com menos camadas de leads. Beleza, vamos agrupar os bays. E reunir todo mundo, deixa eu deletar aqui, aqui é o vocal. Está todo mundo com nome legal, botão direito e assign track color, porque daí fica todo mundo colorido do mesmo jeito. Vou fazer uma pequena equalização na galera aqui. Essa é a gente que não precisa. E aí E aí Tchau Perfeito Vamos colocar o Nossa como Ficou estranho né Equalizador aqui no nosso kit Tchau Vamos usar alguns efeitos aqui De impact Isso aqui é muito bom Isso aqui é o O clássico Tá ligado Um desse não tem erro Você coloca 128 bpm aqui ó Perfeito Vamos pegar um pouquinho de uplifter Lifter Que era um limpo Tipo Tipo assim ó Bem mais baixo lógico E Pensando aqui o que dá pra fazer Vamos colocar um Vamos colocar um Algo assim Deve ter um Esse daqui é efeito de áudio Sons Vinyl Tipo Tipo uma parada dessa Vamos ver Vou colocar aqui ó Sol Sol Dá um Dá um Freeze and Flatten Que daí ele vai transformar tudo em áudio Ele vai congelar E transformar em áudio Se for no Everton 11 Ele não tem os dois Na mesma opção Então você tem que congelar primeiro E depois transformar em áudio E aí Legal Será que tem algum efeito Maluco aqui de De loop Algo do tipo Spectral Time talvez funcione E esse daqui talvez fique legal no vocal também hein Vou colocar pra ver E esse daqui talvez fique legal no vocal também hein Vou colocar pra ver Nossa mano ficou muito bom Pera aí Vamos pegar o dry wet Pra deixar No mínimo assim Só acho que o kick tá um pouco fraco então vamos ver se a gente consegue trazer mais ataque pra esse kick hein Pra isso eu vou digitar kick e vou procurar um outro kick Deixar assim ó Deixar assim ó Deixar só o comecinho dele aqui Um fade out Equalizador Pra tirar os graves Saturator E aí Tá E aí E aí Pode colocar um head também. Você vê como você traz muito mais força para o kick sem estourar o volume, porque as vezes só falta a frequência aguda nele. Então aqui eu achei que ficou legal, vamos ver no primeiro drop. Tem que tomar sempre muito cuidado, porque se você deixar o kick muito agudo, você vai perder a força dele. Beleza, vamos jogar um bass mono. Vamos colocar no nosso drop dos carinhas aqui, vamos grupar os kicks para chamar de kick e vamos colocar também o bass mono no grupo de kick. Agora aqui em plugins, vamos ver se eu tenho algo interessante aqui. Acho que tinha alguma coisa de abertura, alguma parada assim, vamos ver. É legal, mas não quero usar, supercharge não. Pode ser interessante para virada lá. Fiverr já vou jogar na minha master, que é muito bom para dar uma ajustada nas frequências. Ozone Imager, esse cara mesmo. Vou jogar aqui no grupo de bateria. e... Scratchpad, deixa eu lembrar o que é esse cara. Não, ele é... Instrumento. Literar nova. Literar nova pode ser bom para o nosso bass. E... VoiceChanger? O que é o VoiceChanger? Vamos ver. Ah, é louco. Só nos... Esse daqui ele já foi gratuito, mas hoje em dia ele não é mais. Então... Foi um período que eles soltaram lá, então eu não vou usar aqui porque não faz sentido. E o Lean Loudness Meter eu vou colocar para ver se está equilibrada a nossa master e o Spun. Então aqui, vamos explicar. O Fiverr, ele vai servir para eu conseguir regular as frequências aqui na master. Só que ela... Para trazer um pouco mais de calor, um pouco mais de saturação para minha música, porque é um equalizador que ele traz esse caráter também junto, né? Ele não vai só equalizar limpo, que nem o do Ableton faz. O Lean é para ver se a gente está atingindo o volume. Vou colocar até por último. Para ver se a gente está batendo menos 8, menos 7, por ali. E o Spun é para ver o equilíbrio das frequências. Eu quero um equilíbrio do grave até o agudo. Aqui é para fazer só uma master bem rapidinha, tá? Aí aqui nas Drums eu coloquei o Ozone Imager, que eu vou colocar em um por um dos instrumentos que eu quero que tenham mais abertura. Bateria eu vou dar uma tratada melhor aqui também. Então eu vou colocar um DrumBuzz, porque traz muita vida para bateria esse DrumBuzz. Colocar um Glue Compressor também para pegar os picos. Um Glue Compressor no meu Bass também. O Glue Compressor do Bass você pode usar até um Preset aqui, tem esse Low Extender. Vai combinar bem. E nos Leads você pode colocar um Peek Clipping ou Controller Dynamics. Acho que esse daqui vai ficar melhor. Porque ele vai controlar as dinâmicas do som. Beleza! Agora o Imager como eu comentei que eu ia deixar em alguns canais. Esse daqui é um. O Hat Open eu vou deixar ele mais aberto. Esse Imager ele é gratuito da Ozone. A não ser que você tenha o pacote da Ozone aí e não queira instalar o Imager separado, porque esse daqui ele vai pegar a licença no site do Ozone. Então se você tiver o Ozone de alguma outra maneira aí, ele vai pegar que foi instalado de outra maneira e vai derrubar o seu Ozone. Então se você já tem o Pack do Ozone, provavelmente você tem o Imager. Mas se você não tem, baixa o Imager que ele é gratuito no site da Isotope. Aqui eu vou aumentar o Width, que daí ele vai dar mais abertura. Cadê o carinha aqui? Vamos ficar bem mais aberto. Aqui no Reverb eu vou fazer a mesma coisa para abrir mais. No Reverb eu vou fazer diferente. Vamos colocar um Utility, porque se não, se eu colocar isso aqui no Reverb, que não tiver o plugin instalado, não vai conseguir instalar. Então a gente vem aqui no Utility. Vamos ver... Mid Side Mode. E a gente vai. Joga só para pegar as frequências das laterais. E a gente traz um pouquinho mais de vida por aqui. Um Overdrive. Um Enhance. Que ele é mais leve. Vou colocar o Equalizador também para tirar os graves que provavelmente tem. Beleza? A gente coloca o Uplifter aqui também. E aqui a gente faz uma automação. Copio o Impacto aqui. E aí 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 um pouquinho de chiado nessa bateria aqui. Então eu deixo um chain normal, que é a bateria normal, e uma bateria toda chiada. Vou colocar o imager aqui dentro. E agora vai ser importante a gente testar em mono para ver, porque a gente tem bastante instrumento. Então vamos ver se está soando bem em mono. O legal do imager é que se ele for no nosso plugin de master, você consegue ver a correlação, que é esse mais um ou menos um. Se ele estiver perto do mais um, está tudo bem. Se ele estiver perto do menos um, vai ferrar a sua música. Aqui a gente pode dar uma equalizada em algumas partes. Beleza, joga um limiter aqui agora. limiter 6, que também é um plugin gratuito. Vamos puxar ele para cá. Vamos ver como é que está o volume pelo UI. A gente vai ter que puxar o volume daqui, que é a parte mais cheia da música. Deixar em loop essa parte assim, Ctrl L. Aqui, a gente vai deixar o compressor normal e um peak limiter só para pegar os picos de volume. Aí a gente traz um outro limiter aqui, que é um de-esser. Ele vai controlar as frequências agudas. Clipper. Clipper já traz bastante volume. O clipper que ele vai fazer é pegar o som e cortar o que está passando como pico. e aí você decide se ele vai ter um corte mais agressivo ou menos agressivo pelo Kni. Eu acho que ele na metade fica legal. Você pode definir o quanto ele está cortando por aqui. Pode trazer mais ganho. Aqui a gente pode deixar a proteção ligada, claro. O ceiling é o tanto que ele vai soltar de volume no final de tudo. Então, se você deixar no zero exato ali, ele vai ficar bem no limite máximo do que ele pode chegar como a saída de volume em decibéis aqui no Hebritton. Quando você tem essa reguinha aqui assim. Deixa eu ver se eu trouxe para cá fica melhor. Essa reguinha aqui vai bater no zero. Aqui, você vê que ele está batendo no menos 0.20 ali, que é onde está o nosso ceiling aqui. Ele está bem de leve, um pouquinho para trás. Isso é legal que deixa um pouquinho de segurança. E você pode aumentar o output por aqui. Vai estourar todo o som. Perfeito. Isso daqui vamos cortar o grave dele. A gente extraça mais essa frequência do meio. Aqui, vamos equalizar também os leads. Vamos ver se tem tanto eco aqui. Tchau. 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 Aqui parece que precisa de um pouco mais de eco, sabe? Um pouco mais de ambientação nessa parte da subida. Então eu vou colocar um novo return track e nesse return track aqui eu vou colocar um carinha chamado Convolution Reverb, que é esse daqui, vamos ver, cadê? É o Hybrid, o Convolution é o algoritmo que tem aqui dentro. Esse Hybrid aqui ele dá um pouquinho mais de eco, eu acho que ele é mais interessante. Tem presets dele, então se a gente procurar por aqui, se tem umas paradas tipo Large Shimmer Plate, isso daqui pode ser interessante. E aí eu vou colocar os instrumentos indo para lá nessa hora do break aqui. Cadê o Lead? Só que só na hora do break. E aí eu vou colocar os instrumentos. E aí eu vou fazer isso. E aí eu vou colocar aqui. Transcrição e Legendas por Query Fazer um filtro que vai fechando de novo Talvez um white noise aqui na volta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ali eu quero deixar uma virada com o vocal, aqui assim ó. Só pra não dizer que a gente não foi até o final da música, né? Bota aqui no máximo. A viradinha aqui fica legal, em algum momento o drop, será? A viradinha aqui fica legal, em algum momento o que a gente não foi até o final da música, né? A viradinha aqui fica legal, em algum momento o que a gente não foi até o final da música, né? A viradinha aqui fica legal, em algum momento o que a gente não foi até o final da música, né? Agora aqui a gente tava com tudo em mono, então o legal é que na hora que desligar é pra ficar milhão de vezes melhor a nossa música. Então vamos ver aqui ó, o drop com mono. Agora sem o mono. E aí? 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 garantir que a nossa música sempre vai ser mais alta na hora do drop a gente vai no mixer track volume e aí aqui ó você vai criar um pontinho antes do drop e bem na subida você vai abaixar o volume, literalmente baixem até menos 3 por aí mesma coisa aqui pra cá bom, é isso esse projeto aqui vai ser free download na descrição então se você quiser baixar pra estudar pra se divertir aí, fica à vontade por favor, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se esse vídeo te ajudou de alguma maneira e se o projeto também vai ajudar isso dá uma força enorme aqui e ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas e a crescer com o conteúdo que eu tô fazendo aqui se você quer aprender a produzir música eletrônica do zero não tem conhecimento nenhum ou chegou naquele nível que parece que você não tem aquela virada de chave você não consegue avançar na sua produção eu tenho um curso completo de produção musical aonde o diferencial entre o curso e os vídeos aqui do YouTube é que no curso eu ensino todas as técnicas que às vezes eu utilizo aqui parece que é meio que por osmose só porque sim na verdade tem todo um porquê por trás disso então no curso eu ensino passo a passo com três músicas de exemplo onde você vai começar produzindo já na primeira semana então é um curso 100% prático é como se você realmente aprendesse fazendo ali e eu vou te falando o porquê que a gente tá fazendo cada etapa lá eu ensino a fazer músicas baseadas na referência então você consegue fazer qualquer estilo assim como eu consigo fazer aqui basicamente eu estou passando o meu conhecimento todos os anos que eu levei para juntar esse conhecimento por meio desse curso aí também então é isso do projeto free download na descrição curso completo também com o link aqui na descrição não esquece de deixar aquele comentário se você curtiu o que você gostou e alguma ideia para o próximo vídeo também fique agora com a música completa e eu vejo você no próximo vídeo com muito mais conteúdo valeu galera e até a próxima Tchau 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 Tchau